Angelina Valdochuk, apurada para os quartos final do Campeonato Nacional do Absoluto. Angelina, parabéns, o encontro de estreia. Creio que dominaste de início ao fim. Como é que te sentiste neste primeiro duelo? Me senti bem hoje. Acho que estou bem bem. Com muita ansiedade, fazendo um jogo. Acho que estou bem. E pronto, estou querendo. Ainda és muito nova, temos falado isto várias vezes, mas hoje eu diria que tinhas o favoritismo do teu lado. Como é que lidaste com essa questão? Não sei, estava tranquila, entrei tranquila no jogo, não estava nervosa, não era nada, estava bem. Acho que estive bem desde o início até o fim, concentrada. Estava a fazer e, não sei, acabou, foi bem. Apesar da idade já és, obviamente, uma das favoritas teóricas a ganhar na prova, como é que encaras a competição, que expectativas é que tens? Não sei, é jogo a jogo, é jogar o meu tênis, não dar o meu máximo, não fazer os jogos e, não sei. Mas tens mais expectativas, por exemplo, do que há um ano? O que gaste aqui? Não, não sei, não penso muito nisso, mas sim, tento estar cada vez mais, fazer cada vez mais melhores resultados. Hoje venceste num duel entre campeãs nacionais contra a campeã de sub-14, agora vais ter pela frente a campeã de sub-8, a Maria Garcia. Já a conheces muito bem, já ganhaste também vários encontros. O que é que esperas desse duel? Eu acho que vai ser um bom jogo, vai ser um pronto bom jogo, eu sei o que é que tenho para ver e vou tentar dar o meu máximo. Nós falámos com a Maria, ela disse que ela conhece os seus pontos fortes e fracos, tu também os dela. Lidas bem com o facto de já se conhecerem bem e lá está a haver, de certa forma, um favoritismo do teu lado. Lidas bem com esse? Sim, eu vivo bem com isso, acho que é bom saber, ela saber o que eu faço mal e isso, acho que isso também, pronto, acho que... Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigado.